Meu parceiro Gil, show! Tamo junto, hein? Girei, um safadinho Ar de CDs, o moral Lá em casa tem um papo Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um papo Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele é atentado De fazer pra me poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Os Calangos do Grau Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele é bravo até demais Só sei o que fazer pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pega esse danado Pega o pato, pega o pato Isso aqui é pinzeiro, bebê Pega o pato Pega o pato Tinho Cuidado